salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai testar a nova BMW M4 2021 e depois a gente vai testar outra BMW que se não me engano é M3 GTS também que é do Forza Horizon 4 e veio aqui para o Forza Horizon 5 vamos ver aqui em quais classes esses carros se encaixam eu já fiz uma pré-configuração desse carro aqui você já vai descobrir em que classe ele encaixa lembrando aos jogadores novatos que cada carro aqui tem a sua classe específica tá então se você é novo não manja disso ou se você quer baixar a configuração de tonagem tem uma lista de dicas na descrição de tem lista de top carros como que você coloca o carro na classe ideal dele esse carro que baseados nos números que a gente tem a melhor classe para ele a classe A aqui na conversão troca de motor eu coloquei o motor V8 para esse carro aqui eu achei a melhor opção para ele esse carro aqui tem que ter transmissão nas quatro rodas que fica bem melhor ele abaixa o nível para ele aqui na aspiração dá para colocar o biturbo como é um carro mais para gameplay e o nível de aderência dele para classe A tá legal eu coloquei o para-choque da BMW o aerofólio também é da BMW a saia lateral é da BMW também e esse detalhe aqui do escapamento para choque traseiro também é da BMW pneus e aros composto de pneus carro que pode utilizar o pneu de rally ele tá com nível de aderência muito bom para classe A 1,16 e 1,25 esse aqui são os parâmetros da classe A na classe S1 ele não consegue ter parâmetro de aderência para classe S1 se você não manja disso tem um vídeo na descrição ensinando como que você faz para fazer configuração de tonagem qualquer carro largura de pneu dianteiro não precisa largura de pneu traseiro no máximo largura de pista você pode colocar a dianteira no máximo largura de pista de pista dianteira você pode colocar no segundo estágio estilo de ato original tamanho do ar original também aqui no conjunto de transmissão deixa tudo original não precisa mexer aqui na plataforma e controle o freio do carro é original que não é bom a suspensão pode colocar de corrida barras estabilizador pode colocar dianteira e traseira também para a gente ter uma manobra melhor e fosse um chassi nem a pau nesse carro aqui que ele já é muito pesado redução de peso deu para a gente colocar a redução de peso de corrida e esse carro tá com 1500 kg aqui na parte do motor a única coisa que eu consegui colocar foi os pistões que deu para colocar de corrida esse carro aqui ele tá com 383 de potência ele tá com 1500 kg esse carro aqui não dá para levar para S1 quanto maior a classe que você coloca nesse carro pior vai ser é um carro para gameplay eu não vou compartilhar essa tonagem que essa conta não é minha mas esse carro aqui ele é full gameplay mas cara é um carro muito bonito é uma pena que ele veio com mano a potência desse carro aqui é uma piada velho vamos testar ele é uma corrida aqui no nível bem difícil nós temos essa corrida aqui que é uma corrida que tem bastante curvas não tem tanta reta e dá para gente ver a média que esse carro pode fazer eu vou colocar esse evento aqui com esse carro no nível imbatível para a gente ver se o carro anda bem pelo menos na campanha né vamos lá vamos ver de qualquer da nossa bem vizinha uma pena velho que ela não tá a série muito bonita né ela é muito bom eu fiquei impressionado quando eu fiz o evento sazonal uma manobra bacana e eu espero que eu esteja errado mas eu acredito que esse carro aqui não é competitivo no moto online não tá e aqui na campanha aqui tá no nível imbatível que não fosse a horário lembrando aí gente aqui é novo no canal tô fazendo a série do forza horizon 1 tá é nós já estamos se eu não me engano no segundo episódio eu já tô com o terceiro episódio pronto eu tô vendo o dia que eu vou postar pra não dar aquela saturada né não encher muito o saco mas cara tô muito feliz que a galera tá gostando e eu tô gostando muito mano eu tô muito afim de trazer horizon 2 coisa horizon 3 também e need for speed grid é auto esporte eu gosto muito e outros jogos aí tem o dash rally 3 também que é muito bom o cara tá tá complicado então em quarto ainda a manobra é boa tá a manobra não é ruim a galera ficou impressionado com esse carro aqui lá no no rivais mensais só que eu vi que o pessoal ficou meio que desanimado depois eu não sei né xixi eixi eixii quase voce permercado hein será que não vai buscar não esse áudio aqui tá tá segurando também eu achava que tinha alguém ali atrás não tá longe Meio pesadinha, hein, mano Achei ela pesadinha Olha aí o que o cara ia fazendo comigo ali, velho Ele veio pra dar uma portada, mas não deu tempo Ah, essa aqui é engraçado, né Essa aqui era pra ser melhor que a nova, né Só que eu não sei, velho O que os desenvolvedores fazem, que eles não olham os parâmetros dos carros direito O carro chega pra gente com... Esse aqui, a aderência dele é boa na classe A, beleza Mas esse carro aqui, ó, ele tinha que pesar 1.300kg Bom, beleza, esse carro tá com 1.500kg Ah, então ele tinha que ter... É... Acho que uns... Porque, assim, os carros classe A, se eu não me engano Os parâmetros dele, eu posso até olhar depois É a média de 1.500kg de potência Que eu já fiz o vídeo mostrando 1.500... 1.300kg de peso E 500kg de potência Esse carro aqui tem 1.500kg de potência E 300kg de peso Olha só esse Mitsubishi Lancer que eu fiz também E ele é classe A, tá Esse carro aqui tem 400kg de potência Classe A E tem 1.200kg Você tá vendo que ele é mais equilibrado Ou seja, aquela BMW lá, ela tá com peso muito alto Ela deveria vir com um nível mais baixo Pra gente poder colocar mais peças nela Então eu acredito que ela veio um pouco nerfada Tá, ela deveria vir... Olha só, ela tem 1.500kg Então ela deveria vir pra gente aí Com, cara, 600kg de potência, né Pra ajudar a carregar esse peso todo aí Mas é um carro bacana É um carro legalzinho Olha só, a gente tem essa BMW aqui também Que vai ser nova Lembrando que essa conta aqui é do meu amigo O pessoal que joga no PC Eles conseguem pegar esses carros mais rápidos E é perigoso Mas pelo que eu vejo O pessoal consegue burlar Não sei o que aí Mas eles conseguem pegar os carros mais rápidos, tá Inclusive tem gente andando até com a Project One na edição Forza Que não vem ao caso nosso aqui agora, beleza Esse carro aqui Esse carro aqui A única vantagem que eu vi ele Comparado com a M4 Nova É a questão da manobra Que aqui tá mostrando 7,3 Tem um pouco mais de aderência Porém tem menos potência Mas é um pouquinho mais leve, né 4kg mais leve Mas tem muito menos potência do que essa BMW aqui Eu vou testar essa BMW no mesmo circuito Pra mim ver se a gente vai ter a mesma dificuldade Ou se vai ser mais fácil Cara, eu até olhei aqui pra configurar Esse carro aqui tá na categoria de Trek Toys Beleza, vamos lá Mano, o que que esse carro tá fazendo Nessa categoria, velho Nossa, olha a arrancada Dos outros Ixi O que que esse Eu não entendi É porque esse carro aqui Eu acho que ele é S1, né Era pra ser S1, né Mas eu acho que esse carro aqui Não é bom na S1, não Eu tenho quase certeza Eu vi o pessoal falando que esse carro aqui É ruim na S1 Ele tá Tipo assim É Como esse carro é reciclado Do Horizon 4 Eu acho que eles nem tão olhando Os parâmetros dos carros, velho Só tá pegando e jogando aqui Porque, mano Esse carro aqui não tem nada a ver Essa categoria dele aqui Ué Parece que tá mais fácil Ué Ué O primeiro lugar já tá ali Será que ele é melhor do que o outro? Eu achei que esse aqui é pior Acho que esse aqui Só tem manobra Esse aqui Mano, mas o primeirão também tá Foi embora Que carro é esse que tá no primeiro? Esqueci o nome desse carro aí Toda... As duas BMW Parece que você tem que soltar um pouco O acelerador Pra fazer a curva, né Curva de alta ainda Se as curvas de baixa Beleza, né Você tem que tirar o pé Mas as duas Tem que Desacelerar muito Pra depois você subir Se botar alguém Mano, experimenta Depois você pegar Essa BMW aqui Bota um nível de dificuldade Alto E pega ela pra correr Aqui na campanha Eu acho que essa Eu acho que o Giovanni Configurou essa corrida Que tá no fácil É possível Porque a outra BMW Eu achei que ela Foi mais difícil E essa aqui Tá muito easy Eu acho que não tá Configurado direito Isso aqui Mas vambora, né Pelo menos a gente Vê de qual que é Do carro Mas Cara, eu não tô Botando muita fé, não É... Eu acho que Deveria ter mais Mais... A outra BMW Ela deveria ter Mais potência Ela tinha que vir Com um nível mais baixo Pra você colocar Mais potência nela Esse carro aqui Tá com 380... 300 e pouco De potência Na vida real Esse carro Eu acho que tem Mais de 300 Não sei Eu acho que os parâmetros Que os caras Tão trazendo Dos carros Aí não tá Muito bom, não Esse evento aqui Não tá configurado Direito, não Mas pra não ficar Muito grande o vídeo Vamos continuar Daqui mesmo Porque foi muito fácil Tá muito fácil Isso aqui Eu acho que a outra Que tá bem configurada Essa aqui, não Mas Andando com o carro Eu percebi Que esse carro aqui Não ganha corrida online, não Eu... Online, eu acho que não Campanha de boa Mano, deixa aí nos comentários O que você achou Das duas BMW No ponto de vista Eu testando os carros Eu vi que Pra modo online Por enquanto Eu não levaria Nenhuma das duas Só pra modo campanha Ou então fazer corridas Com os amigos Eu tô vendo aqui Que vai ser tipo A BMW M8, né Só quem usa Rack Que vai levar Pro modo online O restante Vai deixar na garagem Pra fazer Ou fazer campanha Ou correr Todo mundo Com o mesmo carro Agora Levar por competitivo Esse carro aqui Não dá nem a pau Então é isso, mano Lembrando Tem episódio Do Forza Horizon 1 Aí no canal E em breve A gente vai continuar A nossa série, beleza? Até o próximo vídeo E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma